Olha só que beleza, eu com R$ 1.400, ganhei R$ 578. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Rosendo e galera, novamente mais um vídeo sobre apostas. Galera, mais um vídeo falando pra vocês, tentando abrir a mente de vocês pra vocês saírem desse mundo que está cada vez pior. Na onde você vai, na onde você assiste, em qualquer lugar que você acessa, tem apostas rodando. Tem links de apostas, tem pessoas divulgando e cada vez mais, mais pessoas estão indo para esse mundo obscuro sem ao menos saber, achando que é uma inocente, é um inocente jogo, é uma inocente brincadeira e não vão acabar se viciando nisso. Mas quando menos esperam, menos pensam, já perderam milhares e milhares de dinheiro, já deixaram de pagar contas, já deixaram de pagar aluguel, já deixaram de pagar prestação de carro, já deixaram de colocar comida na mesa para os próprios filhos. É isso mesmo galera, eu não estou falando nada absurdo. Isso daqui é uma coisa que está hoje em dia normal acontecendo. As casas de apostas ganham milhões e milhões de dinheiro, enquanto muitas, mas muitas famílias estão sofrendo. Sofrendo mesmo com várias pessoas que estão com a saúde mental abalada, a saúde financeira acabada e até mesmo galera, pensando em fazer alguma coisa, achando que nada no mundo vai ser melhor, nada vai ficar melhor, tudo vai ficar pior, achando que ninguém está do lado dele, achando que o mundo virou contra ele, achando que não tem mais solução. Mas não é desse jeito. Eu estou aqui galera, eu fui uma pessoa afetada. Hoje graças a Deus a gente tem um vídeo no YouTube com mais de 240 mil visualizações, onde eu explico um pouquinho da minha história, onde eu acabei perdendo muita, muita grana. Eu, assim como um apostador que eu fui, eu fui também um tipster. Comecei a gravar vídeos para o YouTube achando que eu ia ganhar dinheiro e também achando que eu ia motivar pessoas a ganharem também. Mas quando eu fui ver o A, digamos a palavra, foi grande galera. Foi grande mesmo onde eu tive que vender o meu próprio carro. Abrir com o meu pai para falar, pai eu não tenho mais condições, eu não sei mais o que eu faço da minha vida, porque eu não sei por onde começar, em que luz tomar. Então galera, para você que está sendo afetado com isso, para você que está passando por algo parecido, não consegue ficar longe, ou até mesmo qualquer picado de dinheiro que você ganhe, você coloca dinheiro dentro do jogo, usa cartão de crédito, foi o meu caso, e eu não tinha mais dinheiro, eu acabei torrando cartão de crédito dentro desses jogos, achando que eu ia ficar rico, milionário, eu ia mudar de vida, e não era bem assim. Nada no nosso mundo vem fácil. Nada. Tudo que vem fácil, algo suspeito tem. Tá? Então, eu fiquei muito abalado galera, e... Galera, olha só, eu gravei dois vídeos para vocês, um atrás do outro, jogando duas demos de dois jogos super famosos, que a gente tem no mundo do cassino, lembrando demos, as demos são 100% mais utilizadas, né, principalmente por tipsters, para poder ganhar dinheiro e gravar vídeos fakes, para vocês achando que eles estão ganhando muito dinheiro, mas na verdade não. Galera, eu baixei duas demos, e olha só, o quanto que eu perdi em menos de três minutos. Fala galera, eu estou aqui no jogo Sweet Bonanza, tá? Para fazer um teste aqui com vocês. Lembrando, isso daqui é uma versão demo, é uma versão que tem a probabilidade maior de eu ganhar, tá? Do que uma casa de aposta normal, mas eu quero mostrar para vocês o quão seria o meu prejuízo se eu continuasse jogando nele, ou simplesmente pegasse um salário, achando que eu iria ficar rico, e eu acabasse torrando no jogo aqui, o quanto eu iria perder, certo? Então eu estou no jogo Sweet Bonanza aqui, esse jogo aqui, ele é um dos jogos de cassino muito populares, assim como Tigrinho, Fortune Dragon, entre vários outros jogos de roleta, entre outros. Então ele é o seguinte, para você jogar, você faz uma aposta, tá? Na minha bet aqui, eu vou colocar uma bet de 10 aqui, para eu jogar um salário aqui, o salário mínimo está em R$ 1.400, vou colocar aqui R$ 14.400, digamos que eu recebi um salário mínimo, e eu estou achando que eu vou ganhar milhões e milhões, aí eu vou ficar rico no jogo. Então eu vou pegar R$ 1.400, e vou jogar em 10 rodadas grátis aqui. Vamos ver quanto que eu iria ganhar fazendo uma simulação. Eu vou rodar aqui o jogo, tá? Então aqui, você vai ganhar 10 rodadas grátis com R$ 1.400, eu vou apertar em S aqui, e voilá, musiquinha saliente, né? Muito lindo, e vamos lá. Vamos ver quanto que eu iria ganhar, deixa eu tocar na tela aqui, e beleza, começou o jogo, galera. Começou o jogo, já foi 2 rodadas, 3 rodadas, opa, olha lá, vamos ver, vamos ver o quanto que eu ganharia, peguei um 9x aqui, ganhei R$ 182, beleza, 5 rodadas, opa, 10x, olha que agora vai, olha que agora vai, R$ 340, agora vem um bônus bom, eita pinga, agora o bônus vai ser bom, não, não vai ser bom, apareceu só, duas rodadas, uma rodada, última rodada, pegamos um bônus bom aqui, 25x, e ganhei R$ 578, de R$ 1.400, R$ 1.400, R$ 1.478, perdi aí, então, mais de R$ 900, R$ 1.000, galerinha, agora eu entrei em outro aqui, tá, é outra demo, e agora é de um dos jogos muito conhecidos aqui, que é o Fortune Dragon, tá, então eu vou colocar aqui, galera, uma bet, de R$ 5, para rodar, R$ 30, eu estou com um saldo de R$ 100.000 aqui, que é um saldo fictício, e vou colocar R$ 30, vezes R$ 5, né, então vamos lá, vamos ver quanto que eu iria ganhar, no jogo do Fortune Dragon, deixa eu só colocar para cá, beleza, vamos ver aqui, está descendo o meu saldo lá, vamos deixar rodar, opa, ganhei R$ 30, aqui, opa, eu vou aumentar no turbo aqui, para ele ir mais rapidinho, tá, vamos lá, 6 rodadas, 5, 4, 3, 2, 1, opa, ganhei 5, olha só, galera, eu já perdi R$ 100,00 em 30 rodadas, pois é, galera, imagina uma família que depende de um salário mínimo, imagina uma família que depende do pai, da mãe, e acaba, simplesmente, entrando nesse mundo, achando que, R$ 1.000 vai virar R$ 10.000, R$ 1.400 vai virar R$ 14.000, que R$ 14.000 vai virar R$ 140.000, e não é bem assim, que acha, que, o próprio dinheiro que tem, vai dobrar, vai multiplicar, vai triplicar, sem correr atrás, acha que, simplesmente, clicando em um botãozinho, vai ganhar dinheiro, não é bem assim, galera, não é bem assim, eu fui uma pessoa, afetada com isso, e hoje eu estou aqui, para tentar abrir com vocês, que esse mundo não é um mundo agradável, esse mundo não é um mundo dedicado para você, não é um mundo que você vai crescer financeiramente, você vai crescer financeiramente trabalhando, colocando seus sonhos na ponta do lápis, e conquistando cada um deles, traçando objetivos, e correndo atrás deles, aí sim, ao longo prazo, vocês vão sim, ser felizes, vão conquistar os seus sonhos, e vão sim, ter a sua casa própria, o seu carro, as suas viagens, você vai ter um relacionamento saudável, com seus pais, com a sua namorada, com a sua esposa, com os seus filhos, então, para você que, assistiu o meu vídeo, onde eu perdi, mil e quinhentos reais, bem dizer, numa demo, num jogo fictício, e ainda, não se tocou, que achando o que, você vai receber o seu pagamento, no começo do mês, no dia 5, vai receber o seu vale, que seja, ou agora, principalmente, vai receber o seu décimo terceiro, vai colocar o dinheiro no jogo lá, e o dinheiro vai dobrar, vai triplicar, e vai multiplicar, galera, para um pouco e pensa, será que vale a pena? para você que sofre, de alguma coisa, de algum problema, parecido com o que eu sofri, está passando por, uma crise, por um vício, galera, pode me mandar uma mensagem, pode ficar tranquilo, que eu vou responder vocês, tá, na medida do possível, eu ajudo, eu tento mandar uma mensagem positiva, não é grupo, tá, galera, não é venda, não é nada, mas, às vezes, uma pessoa, às vezes, precisa de uma palavra de uma outra pessoa, para poder abrir a mente, porque, às vezes, ela não consegue abrir, com as próprias pessoas, que estão do lado dela, ela está viciada, ela não consegue parar, mas, ela não consegue abrir com o pai, com a mãe, com o amigo, com o tio, com a tia, com os filhos, que está viciada, e não sabe por onde começar, beleza? Galera, saia disso, porque isso não é nada coerente, isso daí vocês não vão conquistar, vocês não vão ficar ricos, vocês não vão ficar milionários, não é à toa que casas de apostas, cada vez mais, estão divulgando-os em televisões, em redes sociais, em qualquer lugar da internet que você entra, isso não é saudável, isso é um vício, que é tratado assim, simplesmente, igual uma droga, porque isso ativa um item no cérebro nosso, que dá prazer, que dá luxúria, que dá muita coisa para a gente se sentir bem, músicas atrativas, desenhos bonitinhos, dinheiros exorbitantes, multiplicadores, isso não é verdade, galera, saia o quanto antes, não acesse isso nunca mais, porque você vai ver, automaticamente, durante alguns meses, algum tempo, a sua vida financeira mudar, o seu rendimento com a sua família, pai, mãe, esposa, filhos, vai melhorar, tá bom? podem me mandar uma mensagem no meu Instagram, se vocês precisarem, é isso aí, tamo junto, um abração galera, se inscreve no canal, porque tem muito vídeo para vir ainda, beleza? E é isso aí, tamo junto, valeu, obrigado, e até mais galera, deixe seu comentário aqui, que eu vou estar respondendo vocês também, na medida do possível, tamo junto. Tchau. Tchau.